E aí, machê, 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 tu vem mesmo? Cheguei, peixão. É, tu fala e faz, fala e faz. Falará, aqui vai comer um peixinho, mas vai se entalar com um espinho. É, detalhe, bota uma farinhazinha de pulpa, porque senão a pressão vai ser daquele jeito. Apera, e aí? Prazer ter você aqui no Papagaio do Amor, novo caminhão do peixão. O Papagaio do Amor, não vou bombardear, que é a última guerra que tem, rasgou tudo. Normalizou, tudo junto e misturado, tamo junto. Militarro, ae, bate favorita, meu amor. E olha, a galera aí, bota o terror nos vídeos. Vai, liga também a tua caixa. Zoada, zoada, diferente. Ae, então, meu patrão. Meu peixe! Tua força chegou, porra! Oh, meu peixe! Estou mal vivo, porra! Vixe, Maria! Vixe! Está de noite já aqui, homo? Já abriu tanta luz. Espera aí, deixa eu te falar um negócio. O verdinho estava ali gritando mesmo, e gera também, hein? E tu está aí, dormindo? Vixe, eu estou preparado já. De jeito, peixe. É, 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 bota uma compara aí. Não, deixe.